Bom, nesse vídeo aqui eu quero conversar com você sobre controle emocional e falar algumas coisas que me ajudaram no passado e que até hoje vem me ajudando e também explicar muitas coisas de forma racional para que você entenda a importância de sempre jogar com racionalidade e responsabilidade. Os jogos, ele tem ali de fato, foram feitos com a ajuda de psicólogos. Então, tudo que o jogo faz ali é pensado numa forma de sempre te manter ali. E isso mexe não apenas nas emoções, mas também nos seus neurotransmissores, na sua geração de dopamina, entre outros. Ele pode ser classificado, caso não tenha um controle, como um vício ruim, inclusive. Então, dessa forma, eu preciso que você entenda algumas coisas. Vamos começar no ponto 1, para mim, um dos mais importantes, controle de ganância. Muitas vezes, nos jogos, a gente tem esse hábito de após ganhar, querer continuar para fazer mais e mais. Principalmente quando você vê que o jogo está pagando, que o jogo está bom. Não é comum isso? Quantas vezes você já não quebrou a banca simplesmente por insistir jogando após ele ter pago? Quase todo mundo, se não todo mundo já fez isso. Mas tem uma questão racional que eu preciso te explicar aqui. Vamos pegar aqui essa xícara, para dar um exemplo. Você sabe que eu sou o cara que gosto muito de dar exemplos práticos, né? Vamos supor que essa xícara aqui, ela é o caixa do jogo, beleza? Conforme as pessoas são conectadas e estão jogando, ele vai arrecadando. O que é essa arrecadação? É o tanto que ele vai ganhando de caixa, tá? E primeiro ele vai enchendo, para depois jogar uma distribuição. Então, vamos supor que ele encheu até aqui no primeiro momento. Agora que ele encheu até aqui, ele pode liberar uma parte. Então, ele libera um pouquinho e vamos supor que caia mais ou menos até aqui. Isso aqui ainda continua. A plataforma, o jogo não perde, tá? Estava aqui, ele distribuiu aqui. Beleza. Assim que essa distribuição acontece, o caixa zera. E o jogo precisa novamente fazer uma arrecadação. E isso tudo em tempo real. Então, ele precisa voltar para cá e subir mais um pouquinho para ele jogar mais uma distribuição. Note que a arrecadação que ele vai fazer, mesmo distribuindo, vai permanecer acima da anterior. Por quê? Porque a plataforma, o jogo, eles ganham. Isso aí, a gente não tem dúvida. Mas, para eles poderem distribuir, primeiramente entra uma arrecadação. A economia do jogo, ela gira dessa forma, né? Pelo que nós podemos observar. Então, se o jogo arrecadou, ele pode distribuir. Beleza. Então, partindo desse ponto, se você está jogando e acabou de pegar uma distribuição, qual que é o sentido lógico de você continuar jogando, sendo que, teoricamente, já aconteceu a distribuição? E agora, o jogo muda novamente o seu ciclo para o momento de retenção ou de arrecadação. Mediano, que seja, né? Porque mediano também, ela arrecada. E aí? Qual que é a lógica de você continuar? Não tem. A maior chance, a maior probabilidade, é logo na sequência você perder o que você ganhou se você continuar. Daí, a pessoa vai lá, perde. Ah, o jogo não sei o quê. Ah, o jogo da golpe. Ah, blá, blá, blá. Não tem um monte de gente que faz isso? Pois é. Mas, parte muita gente também da ganância. Então, primeiramente, ganhou, saca. Nem que seja uma parte, metade, tudo, o lucro, que seja, deixa a banca inicial, ou saca tudo de uma vez também, fica a seu critério. Mas, eu prefiro sempre ir sacando conforme eu vou subindo. Ah, Gabi, mas a plataforma só permite sacar uma vez, duas vezes por dia. Tem algumas que são assim. Beleza? Então, saca e sai. Não vai continuar, não vai dar bobeira. Talvez, jogue em outra, ou desligue tudo e volte só depois, só amanhã, no dia que você quiser. Mas, tem que ter esse autocontrole, tá? E isso é importante. Valorize os pequenos ganhos. É muito comum a gente olhar blogueiros que usam conta demo, na grande maioria, eu boto a mão no fogo para afirmar que 99% usa essa porcaria. E aí, você vê ganhos absurdos, porque a conta tem um algoritmo, sim, isso já foi provado, inclusive, que pode beneficiar, fazer o jogo pagar com mais frequência. E aí, você vê o blogueiro, o blogueirinha que você segue lá, que a maioria nem fala de jogo, não tem de porcaria nenhuma, só quer ficar divulgando o link e muita gente dá credibilidade e vai. Depois dá problema, o cara nem aparece, né? O blogueiro nem ajuda você. Mas, olha, essas contas demo geram esses ganhos absurdos e as pessoas acabam olhando e se imaginando com aquilo, querendo aquilo. E aí, quando ela vai jogar na prática e vê que não é tão assim, não estou dizendo que o jogo não paga, tá? O jogo paga assim, o jogo, pô, é bacana, eu gosto pra caramba, já consegui fazer ganhos absurdos, tem muitos seguidores que fazem ganhos absurdos, mas também pode promover perdas absurdas, isso ninguém fala. Então, o jogo é 50-50. E aí, o que acontece? A gente vê esses contas demo jogando, ganhando, e quando você vai lá e pega um ganho menor, você não valoriza, você acha que é muito pouco, você acha que é ruim, que é pouco, e aí você quer fazer mais. Ou pior ainda, quer jogar com bets elevadas, que sua banca não aguenta, quer imitar o influenciador, quer fazer a mesma jogada que ele fez, sendo que cada conta tem um algoritmo ali diferente, cada conta tem um histórico diferente, momentos diferentes, ciclos diferentes, retenções, arrecadações diferentes, tudo isso varia em tempo real, galera. Então, não dá pra você imitar jogadas, não dá pra você querer fazer a mesma coisa que um influenciador fez, ou que um amigo seu fez, beleza? Cada conta é individual. E outra coisa importante, busca ter novas rotinas no seu dia, busca ter novos hábitos no seu dia, pra que os jogos não sejam o que mais vai te consumir. Porque muitas pessoas acabam colocando ali, ansiedade, depressão, lacunas vazias, talvez um tédio, e o jogo pra preencher esse espaço. E isso é um erro, porque depois, você acaba criando uma dependência disso. Entende? Não é viável. Então, o jogo deve ser feito pra você se divertir, jogar, se entreter, no momento que você estiver bem, estiver tranquilo, pra que, logicamente, tu jogue com calma, com análise, com gestão, com autocontrole. Assim, as coisas fluem um pouco melhor. Pra você, de forma saudável. Ok? Então, a parte de controle emocional, ela tem vários contrapontos. E isso eu trago no meu Instagram quase que todo dia. Aqui eu dei um resumo, e dei pra vocês aqui um alerta, uma explicação racional. Então, vocês entendem que não adianta você insistir no jogo após ele ter pago, querendo fazer mais, porque sim, pode ter vezes, em momentos, que ele pode pagar mais. Ele pode, mas não é o mais comum, não é o frequente. O frequente é ele reter. E você já deve ter notado isso. Então, controle, saca após ganhar. De forma racional, tu entendeu que pra ter uma distribuição, tem que ter uma arrecadação. Então, primeiro arrecada, distribui um pouco. Ela ainda garante o dela, né? Ela estava aqui, distribuiu pra cá, mas isso aqui ela já garantiu. Então, ela arrecada mais um pouco, distribui mais um pouquinho. Então, dessa forma, a arrecada distribui em tempo real. Os jogadores estão conectados, estão jogando, uns estão ganhando, outros estão perdendo. E dessa forma, é feito balanceamento de forma aleatória pelo RNG, que é o gerador de números aleatórios. Entendeu? Então, gente, é isso. Não tem muito mistério nessa questão. Não se insiste no jogo quando ele acaba de pagar. Não se insiste no jogo quando ele está em retenção. Ok? Espero que tenha entendido isso. Foi um vídeo bem esclarecedor, de forma prática. Prática não, né? Teórica, mas que vai ajudar muito na sua prática. Tá bom? Eu fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.